Olá, me chamo Maria Virgo Intacta, sou brasileira de São Paulo. Vou contar um pouco para vocês da história da minha vocação, como é que eu senti o chamado de Deus para me consagrar a Ele. Bom, eu entrei no convento quando tinha 15 anos de idade. Bom, antes de tudo isso, eu já frequentava a igreja, tudo, mas teve uma época, quando eu terminei o Crisma, que eu sentia que Deus me chamava a algo mais, para que eu me entregasse mais a Ele. Então, foi aí que, sempre indo à igreja, tudo, eu comecei a consultar, não consultar com o sacerdote da nossa congregação, e foi aí que Ele me propôs os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola, que foi o que me ajudou muito para poder discernir a minha vocação e saber realmente aquilo que Deus queria. Para mim, realmente foi uma graça muito grande também, porque eu era muito apegada à minha família. Então, isso para mim era como um obstáculo muito grande. E para eles também foi muito difícil, porque, ao sermos muito unidos, era como que eles não entendiam como é que Deus vai chamar uma menina de 15 anos de idade. Mas acredito também que o que ajudou muito eles foi isso, não? Ver que Deus chama realmente aqueles que Ele quer e como Ele dá a graça. Porque eu realmente pude sentir isso, não? E sentir e ver na pele como, quando somos generosos com Deus, como Ele abençoa até a nossa família. Porque, como foi uma graça muito grande, depois disso eles aceitaram bem minha vocação, e foi aí que eu entrei no aspirantado. O aspirantado é uma casa onde entram jovens que têm o desejo de se consagrar a Deus, mas ainda não têm votos, nada, e ainda estudam. Então, foi aí onde também aprendi muitas coisas, e foi o que me ajudou a perseverar na minha vocação. Depois disso, fazendo os anos de formação, durante esse período eu sentia um desejo também muito forte de me consagrar de um modo mais particular a Deus, mas eu ainda não sabia como, o que Deus queria de mim realmente. E foi aí que eu me questionava muito, já no noviciado, sobre a vocação monástica, a vocação contemplativa. E, bom, no começo eu rechacei um pouco, porque achava que era uma tentação, e tranquilamente continuei meu ano de formação. Mas eu via que tudo isso vinha cada vez mais forte. Então foi aí que, discernindo em direções espirituais, no mesmo exercício espiritual, eu vi que era realmente também isso que Deus queria de mim, que eu me consagrasse como de um modo mais particular, através do silêncio, da oração e da penitência, que é a vida contemplativa. E agora estou no mosteiro de Gênova, e aqui no mosteiro a nossa vida se transcorre em silêncio, em oração. Tudo o que fazemos realmente é para unir-nos mais a Deus, e também fazer com que mais almas se aproximem dEle. Então, espero que cada uma de vocês também sejam muito generosas com Deus, porque cada vez que somos mais generosas com Deus, Ele nos abençoa. E não temos que ter medo de dar tudo, porque quanto mais damos a Ele, Ele mais nos dá. Que Deus abençoe a cada uma. Amém. 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 Amém.